Olá pessoal, boa tarde, boa tarde para você que acompanha as redes sociais do Jornal de Santa Catarina. Hoje a gente está com mais uma live aqui direto da redação do Santa para conversar com Vinícius Wester, 21 anos, natural de Indaial, ele vai integrar o elenco da Malhação nesse ano, na nova temporada que estreia no início do mês que vem. Inclusive a gente já trouxe um destaque com o Vinícius na edição de ontem do jornal, ator de Indaial integra o elenco de Malhação, onde ele contou um pouquinho sobre esse trabalho que vai fazer na tradicional telenovela TIM da Rede Globo Televisão. Tudo bem, Vinícius? Tudo certo, prazer, prazer aqui na live com você, vamos lá. Pergunta que não quer calar, né, como é que um jovem de Indaial, a terra quente do Verde Vale, foi parar no Rio de Janeiro. Já disse o William, foi parar na Rede Globo, foi parar na Malhação no papel de matéria novela, que é muito tradicional, já ultrapassa duas décadas e tudo mais. Tem mais de 25 anos, vai fazer agora, por seus 25 anos. Cara, eu tô morando no Rio de Janeiro já faz um ano, um ano e dois meses, que eu me mudei pro Rio. Fazia teatro aqui no Sul já e fui tentar a vida lá faz um ano e pouquinho. A Malhação surgiu depois de um teste de elenco agora no início do ano. Tá rolando os testes há muito tempo já pra essa temporada, que é escrita pelo Calhambúrguer. A gente já fez o Calhambúrguer, que é um dia com meus parceiros de férias, é um autor bem consagrado no mercado brasileiro. E que ele foi contratado pela Globo pra trazer uma nova linguagem pra Malhação. Assim, daí esses testes estavam rolando há muito tempo. Mas eu fiz esse ano só o teste e foi uma correria muito grande. O empresário me ligou numa quarta-feira, fiz o teste na quinta, na outra quinta, eu tinha recebido a notícia. Na sexta, eu tava viajando pra São Paulo já pra gente começar a trabalhar. E foi através do teste de elenco que surgiu essa oportunidade. Legal. Quem quiser fazer qualquer questionamento, qualquer pergunta pro Vinicius, pode ficar à vontade também pelas nossas redes sociais. Pelo Jornal de Santa Catarina no Facebook. Vinicius, agora tenta contar pra gente qual é o segredo. Porque é meio estranho isso aí. Porque muitos jovens, muitas pessoas, quando chegam na adolescência, tem essa vontade, começam a ver o sonho. Ah, quero ser ator, quero ser atriz. E a Malhação aparece meio como essa porta de entrada. Qual foi o segredo? Como é que você conseguiu entrar nesse meio, sair de Indaial e ir pra uma das novelas mais consolidadas da TV brasileira? Cara, eu acho que segredo não tem. Eu me esforcei muito pra estar lá e fui preparado aqui no Sul pra chegar no Rio de Janeiro e não ser mais um lá também. Depois que surgiu o teste, eu já tava mais confiante. Já tinha feito teste pra outras novelas. A galera acha que Malhação é uma porta de entrada, mas eu acho que Malhação é mais um produto grande que a Globo faz. O tanto é que anos de Malhação já tinha feito teste pra outras novelas, eu podia ter entrado em qualquer outra novela, entendeu? Mas Malhação foi onde surgiu essa oportunidade, até por uma questão de perfil e tudo mais, no momento que... Não, a situação é de você voltar a essa coisa de estar no ensino médio, né? Tem isso, aparentemente tem esse perfil, né? É, exatamente, exatamente. O perfil do ensino médio, cara, a gente vai falar de duas escolas. Malhação ultimamente tem falado muito disso, né? Começou naquele lance de academia nos anos 90, até por isso ter o nome de Malhação, mas depois ele se adaptou a essa escola por ser uma coisa mais jovial, né? Uma coisa de falar com o público jovem, falar com os pais também do público jovem, eu acho que isso é o legal. Os pais assistirem Malhação com os filhos, assim, porque traz uma linguagem de comunicação. Às vezes o que acontece na escola, os pais não sabem o que acontece, Malhação é um espelho pra mostrar isso. A gente vai falar de vários assuntos que retratam na adolescência, o meu personagem traz alguma coisa do alcoolismo, a gente vai trabalhar um movimento muito grande que tem crescido em São Paulo, Malhação vai se passar pela primeira vez em São Paulo, que é o movimento do funk, do hip-hop. Opa, sai do Rio? Vai sair do Rio, vai sair do Rio pela primeira vez em 25 anos, vai se passar em São Paulo, no bairro de Vila Mariana. A gente começou a gravar em São Paulo, agora a gente tá no Rio, e pra mostrar esse movimento que cresceu muito em São Paulo, que é o movimento do funk, inclusive até semana passada, dando spoiler, a gente gravou. Eu ia perguntar o spoiler, mas depois eu complemento esse spoiler. A gente gravou com o Guimê, que é um dos precursores do movimento funk pessoal, a gente gravou com ele na semana passada, e vai trazer muito disso aí, de falar das diversidades culturais que tem em São Paulo. O tanto é que, de todos os atores do elenco, a gente tem gente de Pernambuco, Rio de Janeiro, tem vários atores paulistas também, do interior de São Paulo, e a gente vai trazer isso que São Paulo tem da diversidade, entendeu? De ter pessoas de vários lugares do Brasil, e São Paulo deixou de ser paulista, acho que isso é bem legal, massa. Pergunta que chega aqui no Facebook, como é que é a rotina de gravação? É o negócio da correria que se imagina, pra lá e pra cá toda hora, ou um negócio mais light, mais tranquilo? Cara, é muita correria, muita correria. Até na semana passada, que foi a semana de a gente gravar algumas noturnas, a gente ia entrar às seis da noite no projeto pra sair às seis da manhã. E gravando direto, tinha vezes que tinha dez cenas de dia, você não sai do set, come pouco, mas é o que a gente gosta de fazer, eu acho que vale a pena, assim. E trabalha de segunda a sábado, né, não existe dia pra você trabalhar, mas eu acho que quando a gente faz o que gosta, deixa de ser uma rotina, assim. Mas é bem corrido, fazer TV não é fácil, a galera acha que é fácil, mas não é não. E quem pensou que o Lucas ia ter aquele sotaquezinho assim de Indaiar, que a gente vai falando, né, nada disso? Já puxou pro Carioca, né, cara? Morando há pouco mais de um ano, já tá falando assim, pô, com a praia, hein? É o convívio, é o convívio. Você vai ver, mas assim, ó, quando eu volto pra Santa Catarina, desde quando eu fui, é a segunda vez que eu volto. Quando eu retorno pro Rio, a galera fala muito, eu tô mais catarinense, mas é o convívio sempre. Você conversa com a galera daqui, você pega o sotaque daqui, você vai pra lá e pega o sotaque de lá, mas... Pega um pouquinho, mas é gostoso desse sotaque ali, ó, adapta a boca. Dá, boa, massa, né? E tem uma pergunta, e vamos pra pergunta que não quer calar, né? O seu personagem fica com alguém, Mariana, né? Fica, é? O meu personagem, ele namora com uma das protagonistas, Malhação vai ter cinco protagonistas, pela primeira vez vai ser um casal protagonista, vão ser cinco meninas. Até pra mostrar um pouco desse, até ontem teve essa campanha contra o assédio, uma campanha muito bacana que surgiu dentro da emissora mesmo. E Malhação vem pra mostrar o poder feminino, é uma coisa que o Cal queria falar, de mostrar o poder que as mulheres têm. Por isso que ele vai trazer cinco mulheres totalmente diferentes, e como elas podem se unir, e como as diferenças entre as mulheres e as relações dela podem dar numa rotina das pessoas. E essas mulheres têm perfis diferentes também? Totalmente diferentes. A gente, a gente, a minha namorada, em si, na novela vai ser a Libra, que é filha do dono de uma das escolas, da escola particular, que quem vai interpretar o dono é o Marcelo Atomir. Ela é totalmente alternativa, não liga pra dinheiro, e é isso. A gente tem a Ana Rikari, que é de uma cultura japonesa, que ela tenta destoar dessa coisa tradicionalista que os pais dela trazem, mas a gente vai mostrar também essa diferença cultural asiática também, que teve agora em Sol Nascente, mas eu acho que não foi mostrado tão a fundo como a gente vai mostrar a pressão dos pais pra viver alguma coisa cultural, entendeu? Até uma coisa que a gente vive aqui, né? A gente, por morar em uma região que tem uma tradição muito grande alemã, italiana, tem essa coisa, não, a gente tem que seguir isso, assim. E acho que a gente vai retratar isso também. E é isso, tem cinco meninas completamente diferentes. A novela começa já com elas se conhecendo no metrô, ajudando uma delas a fazer o parque. Não no Colégio Metropolitano de Inglaterra. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não, mas quem sabe. E é isso, acho que Malhação vem com essa diversidade bem bacana e assim protagoniza. A coisa da vagabanda, da Letícia, da Gustavo, daqueles amores, aquela coisa de ter casal protagonista mesmo. E a gente viu diversos atores surgirem a partir da Malhação também, né? Dá pra antecipar o que vai ser o enredo em si dessa história de estreia no começo do mês que vem. Cara, você falou de banda, a gente vai ter uma banda. Vai ter banda? Acho que vai ser uma pegada totalmente diferente da vagabanda, porque a gente vai tocar um indie mais clássico, que até é um estilo que a direção gosta muito. A gente até gravou um clipe algumas semanas atrás, com algumas influências de The Doss, de Kid the Elephant. E vai ter uma qualidade muito legal cultural. Vai ter um galpão onde as pessoas, todos os personagens vão se encontrar pra falar de cultura. Eu acho que é uma necessidade que a gente tem hoje de expor isso, essa parte cultural das pessoas. Que esse galpão, que o dono desse galpão vai ser um dos, que fez sucesso nos anos 80, que vai ser interpretado pelo Lucio Mauro Filha. Fez a grande família, fez Chapa Quente agora, pra não descobrir o professor Ramon, e que ele vai viver um cantor de sucesso dos anos 80, assim. E a influência dessa pessoa, em cima de alguns jovens, assim, em busca da cultura. E uma lição é isso, cara. Vai ser muito legal de a gente mostrar a diferença. O nome já a gente tudo é isso, assim. É, que é a diferença, né? Vai ter, então vamos lá. O nome já a gente vai ter, assim, a gente vai ter uma, assim, uma intensidade, assim, na adolescência, sabe? O MB tem uma influência, beatnik, beatnik foi um movimento dos anos 60, em que a burguesia dos Estados Unidos, ela tentava buscar os direitos perante a sociedade. Não que o MB vá buscar esses direitos perante a sociedade. Mas ele vai ser o rebeldão, assim. Mas ele tem, é, muito rebeldão, porque rebeldão sem causa, ele tem essa influência pânica, assim, que ele traz pra banda também. Ele é muito sincero, tem um humor bastante ácido e vai retratar essa coisa do alcoolismo na adolescência, assim, que muita gente acha engraçada, acha bonito o filho bebendo, mas a gente vai mostrar isso. E as consequências que isso pode trazer numa amizade, em casa também, eu acho que isso vai ser bastante legal. Como é que é aos 21 anos, Vinícius, voltar pra pira do ensino médio? Voltar pra essa coisa de escola, estudar e tudo mais? Cara, é louco, é louco. Porque quando eu tava na escola, eu não tinha muita vontade de estudar. Eu não era aquela pessoa que estudava pra caramba e tudo mais. Eu era mais da turma da balança mesmo. Mas com o tempo, eu fui pensando e me arrependendo. Eu pensei, cara, por que eu não estudei naquela época, assim, e a gente começa a pensar nisso, assim. E hoje, estando na escola, é muito louco porque a gente tem a oportunidade de viver outras vidas, assim. E quando eu tava no ensino médio, eu assisti a amaliação, assisti a essa época, eu comecei a assistir também na Vagabana. Eu pensava, cara, queria ter a oportunidade de viver outras vidas e fazer, ser punk como emissão. E agora a gente tem uma oportunidade, assim, a gente tem uma cidade pra brincar, assim, e se divertir. Nós, atores, a gente costuma dizer que a gente se diverte em cena fazendo o que a gente gosta, vivendo outra vida. E é isso que a gente tem feito, sabe? Qual o teu maior sonho como ator? Pergunta que vem do Face também. O meu maior sonho como ator. Cara, eu acho que sonhos se renovam, assim, eu tinha um sonho muito grande de construir uma carreira, ainda tenho, de construir uma carreira sólida. Malhação veio pra isso, é o meu primeiro grande trabalho no ar. Tive no cinema já, já fiz outros trabalhos na TV, mas é o meu primeiro trabalho que vem pra filmar um início, uma continuidade de carreira que eu planejinho de ator. na minha vida. Eu acho que hoje o meu sonho é me estabilizar como ator na minha vida, assim. Eu acho que sonhos se renovam, hoje hoje eu sonhei e tá em Malhação, hoje eu já sonhei e tá numa anorela das nove, também. Mas eu tenho vivido um dia de cada vez, assim. Tenho aproveitado essa oportunidade que Deus me deu de tá vivendo o meu sonho agora. Tá fazendo Malhação já é um sonho. Vinícius, você se acha parecido com o teu personagem da Malhação? Cara, parecido. Eu acho que... Quando a gente constrói um personagem, a gente tem que buscar todas as nuances dele, conhecê-lo por inteiro, né? E... Parecido em muitas atitudes não, assim, porque é um personagem... Eu acho que, até dei uma entrevista esses dias, que eu acho que alguma coisa que eu teria aparecido, só a intensidade dele. Eu gosto de ser intenso, de ver as coisas a flor da pele, assim. Mas não tão intenso como ele, também, que experimenta vários tipos de coisas novas, assim. A ideia é a intensidade dele, é conhecer várias coisas novas e não ter limites. Eu acho que eu, na minha vida, tenho limite, assim. Eu acho que é isso, a única coisa que eu teria aparecido é com a ideia. E queria ter o dinheiro que ele tem, também. Ele é o Ricão? O que é esse personagem, assim? Além de tudo isso que a gente falou, já, da rebeldia, ele é o Ricão? Ele é o popularizão do colégio? Como é que ele é? Cara, o ele é o... Podemos colocar ele como o líder do colégio-grupo, que é quem lidera a galera quando é pra ir contra o professor, quando é pra ir embora mais cedo. É ele que comanda a galera. E, cara, ele é filho de uma das famílias mais simples de São Paulo. Playboyzão. Muito Playboy, muito Playboy. Eu acho que por isso que ele se entende muito com a Lika, assim. Os dois são muito alternativos e intensos. Entende? Por isso que é um casal que, no início da novela, começa brigando já, daí no segundo capítulo já estão juntos e... E não existe aquela coisa que a gente precisa conversar pra dar certo. Você se entende, entende? Eu acho que é isso. O legal dos dois é essa coisa mais alternativa. Mas é o Playboy. E tu tá mais preparado pra, a partir do dia 3 de maio, ter... Pela fama, o pessoal fazendo fã-clube... Já tá preparado pra isso ou não caiu a ficha nesse ponto? Cara, a gente tem recebido muita mensagem. Já todos os dias a gente para pra fazer fotos no Projac. Tem sido uma coisa totalmente diferente que a gente tem se acostumado já. Cara, o que eu tenho a dizer é agradecer o carinho dessa galera. Ter pessoas que depositam um pouco de tempo pra você. É muito louco isso, porque tempo eu acho que é a coisa mais rara que existe hoje na vida humana. E essas pessoas depositarem tempo pra você é muito legal. E tá preparado? Tá preparado. Eu acho que vou vivendo, assim. Quero deixar acontecer. Eu não tenho pensado nisso. Pra te falar a verdade, ontem eu acho que foi o primeiro dia quando saíram algumas reportagens no GXU. Saiu aqui no Santa também. Porque comecei a ver 3 de maio, 3 de maio, faz o final. É daqui menos de um mês. Daí começa agora a bater uma ansiedade pra começar a ver o seu trabalho na tela, assim. Mas tenho vivido aos poucos, assim. Preparado pra ser famoso. Eu acho que não tem como a gente se preparar pra isso. Se a gente não tem noção da proporção, que é isso. Deixa rolar. É, deixa acontecer. Pra fechar, Vinícius, queria que você fizesse o convite pro pessoal. A galera que perdeu o contato com a Malhação nos últimos anos. Pra, quem sabe, voltar a curtir essa novela. Até por ter o fato de você, como indialense, da região, estar participando também. Por que a galera, pra ver a Malhação, olha pra câmera e faz o convite especial? Cara, mas a galera fala isso, assim. Meu, eu vou voltar a assistir Malhação agora porque você vai dar. Mas não, cara. Malhação, acho que é um espelho muito importante, social. A Malhação traz um ponto que precisa ser falado. Que é essa relação de pai e filho. Até, esses dias, eu fiz uma conversa com um dos diretores. Ele falou que tem muitos avós que assistem com netos. Eu acho isso muito interessante. Porque a gente aprende a se relacionar com a adolescência. Você é um espelho da adolescência, a Malhação. E eu acho que isso é importante. A gente saber lidar com o jovem hoje em dia. Porque o jovem é um ator do país. Nós somos jovens. Nós somos jovens. Nós somos jovens. Então é isso, galera. Malhação, viva a diferença. No dia 3 de maio, vem com uma nova linguagem pra Malhação. 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio. Nota aí. 3 de maio. Começa agora. Falando com essa bacana ansiedade. Vinicius, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pra toda a galera. Um beijo pra toda a região. Idaial, Grumenau. Obrigado, Jornal do Santo, pelo convite. Tamo junto. Assistam a Malhação. Quando ficar famoso, não esquece do pessoal daqui. Vamos voltar. Vamos voltar em breve. Em breve. Combinado, então. Fechado. Galera, Vinicius Wester, 21 anos. Ele é em Idaial e vai interpretar MB na Malhação. Viva as diferenças. Começa no dia 3 de maio. É pra você que lembra do Mocotó, do André Marques, da Drica, do Cabeção. Maumau. Maumau, Maumau. Calão Reimond. Maumau, a Drica, o Cabeção, que é do Arthur. O Cabeção. É Arthur. Esqueci o sobrenome dele. O que é o Cabeção. Ele dirigiu a primeira temporada de Malhação. O Paulo Simestrinho dirigiu a primeira temporada de Malhação. Também coisa boa. Teve Luigi Baricelli. Teve Henry Castelli. É, uma galera. Não, Henry Castelli foi depois. Não, Henry Castelli foi depois. Não, Henry Castelli foi depois. Enfim. O próprio André Marques. O próprio Mocotó participou nesse começo. É a primeira. O André Marques que subiu, desceu e participou da Malhação já porque ele... Desceu. É, subiu pros lados. Pros lados, assim, ó. Valeu, Vinicius. Fechado, então. Obrigado. Valeu. Até mais. Esse foi mais um live aqui no...